Paz e bem. 17 de maio, Santa Julia Salzano. Viveu entre os séculos 19 e 20. Nasceu em 1846 na Itália. Ficou a ofer de seu pai aos 4 anos de idade e como sua mãe não tinha condições de criar todos os filhos, enviou Julia a um orfanato administrado pelas Irmãs da Caridade. Aos 8 anos fez sua primeira comunhão e continuou os estudos se formando professora. Junto às lições escolares, ensinava o catecismo para educar na fé as crianças, os jovens e os adultos. Também os incentivava na devoção à Virgem Maria e ao Sagrado Coração. Se consagrou definitivamente a Cristo e fundou a Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração. Dizia, ensinarei sempre o catecismo até o meu último sopro de vida. Faleceu no dia 17 de maio de 1929. Foi canonizada pelo Papa Bento XVI. Masimo concertado